Olá meninos e meninas, tudo bem? E aí, quer saber quais serão os meus primeiros presentes deste Natal? Então, continue assistindo a esse vídeo! Ah, ficou curioso pra saber quais são os meus primeiros presentes de Natal, né? Se você já me segue no Instagram ou no Facebook oficial aqui do canal Peter Toys, você já sabe. Mas caso você ainda não me siga, procura lá no Instagram, Peter Toys, tudo junto, que você vai me encontrar. Ou na página no Facebook, que também é Peter Toys, que você vai encontrar na foto do perfil escrito, Peter Toys oficial. Aí você vai me seguir, vai ser meu amigo lá e vai ficar por dentro de todas as novidades. Mas agora, chega de demoras, chega de delongas e eu vou mostrar pra vocês os meus primeiros presentes deste Natal. Eu ganhei a Darling Charming de Ever After High, ganhei também a Easy, ela se chama Easy Down Dancer de Monster High, da coleção Monster Exchange. Derrubei a Darling. Fica de pé, por favor. Obrigado. E também ganhei a Rosabella de Ever After High. É a Rosabella Beauty. Bem legal, não é? Essas três bonecas eu ganhei do meu tio Noel, que vocês já devem conhecer ele aqui, porque eu falo bastante dele. É o meu tio, que viajou para Miami, ele chegou esse final de semana, ele chegou na verdade domingo, hoje é segunda-feira, eu estou gravando. E trouxe essas três importadas. Então, elas não são vendidas no Brasil, espero que sejam logo vendidas aqui, pra todo mundo ter a oportunidade de comprar. Quem não consegue trazer elas dos Estados Unidos e tal. Então, as três foram trazidas de Miami. Como vocês podem ver, essas duas aqui são da nova coleção, nova linha de caixas, né? Digamos, são as relançadas, relançadas, assim. A caixa é diferente. Então, essas três são os meus primeiros presentes deste Natal. E agora eu quero saber de vocês qual é o primeiro review que vocês querem que eu faça. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma rotina de gravação aqui no meu canal, que eu gravo todos os dias. Todos os dias tem um vídeo novo de algum quadro novo. E todos os quadros são fixos. Então, pra eu colocar um review novo nessa semana, eu preciso que vocês me digam qual é o primeiro, o segundo e o terceiro review que vocês querem que eu faça. Então, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo nos comentários a ordem dos reviews que vocês querem que eu faça. Por exemplo, o primeiro da Rosabella, o segundo da Darling e o terceiro da Izzy, ou o contrário. Então, vocês é quem escolhe. Escrevam aqui embaixo nos comentários qual é a ordem dos reviews que vocês querem que eu faça. Aqui eu vou ler os comentários. Os comentários que tiverem mais votos é a ordem do review que eu vou fazer. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, o seu curtir aí no canal, que é muito importante. E se você ainda não for inscrito aqui no meu canal, se inscreva e fique por dentro de todas as novidades. Beleza, galera? Até os próximos vídeos. Um abraço do amigo Peter. Tchau!